Sala IL-12 igual a é uma sala especial na galáxia X440Z9 Galáxia Azul, de recuperação intensiva dos campos emocionais, é usada para recuperar os seres IL quando estes passam por severos processos emocionais e que, quando resistem, recebem uma consagração de mestre IL-12, mas antes da consagração, passam um tempo nesta sala, que é uma espécie de câmara cristalina de elevada vibração e transmutação, após esse processo, que leva certa de setenta e duas horas terranas, são aplaudidos de pé por todos os IL da galáxia e passam a ter autorizações especiais nos planos onde estejam atuando, autorizações que não sou capaz de colocar aqui, pois não consigo ver uma forma linear de transmiti-las, mas o IL consagrado sentirá e saberá que nível de consagração ele recebeu e onde ele poderá utilizá-la, poucos IL, os IL, para ficar mais claro, são seres da galáxia X440Z9 Galáxia Azul, de onde a expressão IL-DIL, KDIL vieram, que encarnaram no plano físico terrano conseguiram superar questões emocionais e acabaram sucumbindo à densidade terrana, mas quando se consegue, recebe-se essa consagração e certificações especiais na galáxia X440Z9 onde esteja atuando, no momento, quando um IL decide encarnar em uma densidade, já vai sabendo das intensas movimentações que experimentará e, normalmente, sempre o faz sabendo que receberá um imenso apoio, cerca de setenta por cento dos IL que encarnaram no plano terrano só aceitaram os pesados desafios quando souberam que teriam o apoio, não apenas da família como um todo, mas, em especial, da alma gêmea, e que estivesse encarnada, no mesmo momento, a alma gêmea de IL-DIL encontra-se encarnada e apoiando-o nesse processo que levará a essa consagração de nível muito elevado, é até onde Jesus me permite ver e transmitir, Gabriel RL.